Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, eu consegui uma parceria legal aqui pra trazer conteúdo grátis pra vocês nesse vídeo Então vai rolar várias cópias de dois jogos aqui pra vocês, tanto no Xbox quanto no PC Então se você tem um Xbox One, Xbox Series XS ou um PC aí com Windows 10 Você pode ter a chance de pegar aí dois jogos nesse vídeo E são vários códigos de 25 dígitos originais cedidos direto da desenvolvedora Desert Water Games Que inclusive tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição E também tem uma página lá no Twitter, tá? E vocês podem ter o contato ali, ver os jogos deles e tudo mais É um tipo de jogo pra quem gosta de Gamers Core, tá? Geralmente os jogos dessa Desert Water Games são jogos focados em 1000G fácil, rápido E hoje nós vamos falar de dois desses jogos Enquanto eu falo, vai rolando códigos deles aqui pra vocês Quem conseguir pegar é seu, pode fazer bom proveito, jogar e se divertir, beleza? Primeiro jogo que nós vamos falar é o Mighty Mage, né? Que é esse que tá na tela aí pra vocês O Mighty Mage, galera, é um jogo que tá custando aí no preço na loja aí Pra quem quiser comprar pra fazer 1000G rápido, fácil Tá custando R$18,45, né? E nós temos também o jogo Ice Line Que também tá aí na loja do Xbox Ou até mesmo no PC também pelo Windows Store Custando R$18,45 Pra galera que é viciada em Gamers Core aí, né? Vai ser um prato cheio Aliados, mas esses jogos são bons, né? Pra quem gosta de Gamers Core, beleza? A galera joga qualquer coisa por Gamers Core Mas os jogos em si são bons? Vamos falar sobre eles então? Vem comigo Galera, vamos começar falando de Mighty Mage então Mighty Mage é um jogo que tenta parecer um pouquinho com Vampire Survivors, talvez, né? É um jogo onde você tem algumas runs E algumas hordas de inimigos vêm pra te atacar E você pode escolher algumas coisas antes de começar essa run Pra montar a sua buildzinha, né? Então, você tem ali na esquerda, na parte de baixo da esquerda Você tem os poderes que você pode ir coletando durante cada rodada E na direita você tem as passivas Que são os efeitos que pode equipar no seu personagem Então, por exemplo, você pode pegar um mago de fogo E aumentar o poder do dano da magia desse mago, né? Fortalecer também a sua velocidade Pra você ficar mais veloz e fugir dos inimigos Enfim, você pode montar a sua build De acordo com o que vai aparecendo Aleatório pra você selecionar ali E você dá um start nas runs, né? Nas rodadas E aí você tem que sobreviver àquela rodada Não é, não chega a ser um Vampire Survivors da vida É um jogo bem mais simples que isso O Mighty Mage tem legendas em português Você vai lá no menu e ativa as legendas Tanto no PC quanto no próprio Xbox, né? Honestamente, não é o melhor Tá longe de ser o melhor Eu realmente não gostei tanto assim do jogo Eu tenho alguns jogos do gênero que eu gosto mais Por exemplo, a gente tem o próprio Vampire Survivors Que é fantástico Que tem uma montagem de build Uma dinâmica mais legal Menos genérica Esse eu achei um pouquinho genérico Então, se você tá procurando aí por um jogo Pra você jogar ali Que tem todo esse tema Essa pegada Né? Esse não é o melhor jogo, ok? Esse aqui é um jogo muito mais focado em Gamerscore Sabe quando o desenvolvedor faz um jogo E ele fala Olha, a gente não tá Talvez ele seja sozinho Não sei como é que funciona, né? E tal, o trabalho E talvez seja mais fácil desenvolver jogos assim Menores e tal Então, fala Ó, vamos fazer jogo aqui Pra galera jogar Vamos colocar Gamerscore fácil Aí a galera vai abrir Gamerscore E vai ficar feliz E a gente vai ganhar nosso dinheirinho Vendendo o jogo Basicamente é assim que eu enxergo Mas o Mighty Mage É um joguinho até legalzinho Dá pra você se divertir Pra fazer os 1000G dele Não é difícil, tá? Você precisa simplesmente pegar Três classes no jogo E zerar com elas Basicamente é isso Você zerou com as três classes o jogo Não é tão longo São só 20 rodadas Fez as 20 rodadas Com as três classes Do jogo Você já termina ali Por quê? Porque durante o processo Você vai pegando as outras conquistas Por exemplo Tem uma conquista Que se você tiver com Mago de Fogo Você tem que matar Uma quantidade de Magos de Água Né? Então Aí você mata essa quantidade Acho que é 40 Se eu não me engano E você já pega ali Então A conquista Então Tipo São Cada Cada build de personagem Cada personagem que você pega ali Né? O fogo Terra Água Cada personagem Vai te dar uma quantidade De conquista Somado O que você fizer ali Terminar as 20 ordas Com esses personagens Você pega Os 1000G do jogo Beleza? Então basicamente Esse é o Mighty Mage Todas as informações pra vocês E Não Não é um jogo excepcional Não é um jogo maravilhoso Mas é um joguinho aí Tá de graça Né? Vocês podem pegar aqui com a gente Se vocês conseguirem Quem conseguir Vai ter ali alguns momentos de diversão E também Vai poder pegar o 1000G Bem fácil no jogo Beleza? Papo reto Sempre aqui com vocês Sempre na sinceridade O outro jogo é o Ice Line Que eu sinceramente Não consegui progredir muito no jogo Porque o quebra-cabeça dele Pra mim É bastante Difícil Né? E também o jogo não me inspirou Assim pra eu poder fazer Me dedicar Né? Então o Ice Line É um jogo Pra quem gosta De puzzle Tá? É o melhor jogo De puzzle Também não Mas é um jogo Que até que propõe Um desafio Interessante Pra quem gosta De quebra-cabeça Então se você gosta De quebra-cabeça Ele vai ter umas fasezinhas Que vai dar uma enrolada Na cabeça Se você não gosta Aliás Eu odeio Quebra-cabeça Eu só pego esses joguinhos Pra Gamerscore É um jogo relativamente fácil Por quê? Porque hoje tem guia na internet Eu já pesquisei Achei vários guias E eu Se for fazer o 1000G nele mesmo Vou fazer olhando guia Né? Pega ali um guiazinho Senta ali 15 minutinhos Faz E tchau Né? É um jogo que eu honestamente Não pretendo Ficar até o final Não Honestamente Aqui pra vocês Então São dois jogos aí Galera Que Estão aí disponíveis Pra vocês Pegarem Né? Infelizmente Galera Não dá pra trazer Pra todo mundo Mas sempre que eu posso Eu faço uma parceria Com alguma empresa Alguma desenvolvedora Pra gente trazer Códigos de jogos Gratuitos aqui pra vocês Em troca De eu falar um pouco Sobre o jogo Aqui pra vocês Tá bom? As empresas Elas costumam Colaborar bastante Com o canal Inclusive Eu tô tentando Um outro jogo Que esse sim Eu acho bem legal E quando eu Se eu conseguir Trazer aqui Isso pra vocês Aqui Eu vou trazer Um vídeo dele E esse vai valer Bastante a pena Não por Gamerscore Tá? Só que esse tem um problema Ele não tá Né? Esse que eu pretendo Falar Ele não está aqui No Xbox Não Ele só está Na Steam No PC E é um jogo Bastante divertido Bastante legal Na pegada Do Vampire Survivors Também Inclusive Tem um outro jogo Que eu vou conhecer Em breve aí Que é Army of Ruins Pra quem procura Jogos nessa pegada De sobrevivência Com roguelike Tem também Esse jogo Que disseram Pra mim Que é muito bom Eu já tô com ele Pra jogar Mas eu não Eu não estou com o tempo Agora de me dedicar A um jogo novo Meu backlog Tá gigante Então eu tô jogando Outras coisas aí E tal Inclusive eu preciso terminar O meu Atlas Fallen Aqui né Que é um jogo Bastante interessante Bastante legal Aí que eu Eu gostei bastante Embora algumas pessoas Tenham criticado o jogo Eu não acho que o jogo Seja ruim não Esse sim Acho que vale bastante A pena jogar aí Tá? Então pessoal Apareceram aí Pra vocês Todos os códigos Vocês viram Quem conseguiu pegar Parabéns Se quiser deixar pra mim Um comentário Eu consegui Aliados Valeu Cara É muito bom Tá? Tem gente que não vai conseguir Porque já pegaram Já resgataram primeiro Mas tá aí pra vocês Então sempre que eu puder Eu trago um vídeo assim A menos é claro Que eu vejo que vocês Não estão curtindo Tá bom? Basicamente esse é o nosso vídeo Então se você gostou Deixa um like E se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau Tchau